Quem é que falta para o Reddy? A cara de si. Cancelar-me algum. Não. Ele falta para o Meire. Foda-se. Já vou outra vez esta merda caralho. Eita. O meu já está. Perdeu-te com o boss. E já está. Estou a guardar o perdi. Estou a guardar o perdi. Estou a guardar o perdi. Foda-se. os poucos damos nos diamantes grátis é para ir na escola mesmo? vamos lá vai vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá 3 b**** vai 8 2 f****** vamos lá ninguém desiste até já vou morrer vamos lá A disputa da caçadeira, meu. Eu não sempre nula. Apoio! Foda-se Será normal, é? Close, não me foda-se Que eu tentei por aqui Caralho Ah, caralho Obrigado, hein? Até saltei Que puta Pronto Já tenho os níveis de adrenalina estabilizados O warm-up está feito Sim Que rota-se Piotr 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 Não, não, não. Não, 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 não. É para que ele... Não, não, não. É para ele? Vimos aqui nos tetris Sim Não há já havido água para cá Uma equipa Acabou-se Acabou-se Ai peraí O gajo está aqui Onde? Onde está a ver? Aqui em cima Vou dar para o meio que ele está a disparar para ti Estou a ver Bem vou para baixo 3 passos Sou eu, em baixo Deitei um gajo Deitaste? Deitei Deitei Estão nas casas atrás Vocês venham-me para o descer Tenho gajo atrás Então não está aí João contigo Foda-se que aí Onde está o gajo? O gajo está nas casitas atrás Ok ok Foda-se agora está aqui para mim o fundo Pronto Estou a morrer Espera aí que eu botei já Vou ajudar aí Não não preciso já estou cá Na minha casa? Sim onde tu estás Estou aqui na porta Ande 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 Estou seguro estou seguro Stop 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 Cuidado para ver que está a gajo fora Nesta casa atrás Está aqui na rua Está aqui na rua Espera aí que ele deve comer mais Estou a ter 2 Estou a ter 2 Estás um bicho Eu já não digo mais nada Estou a ter 3 Quanto? Não digo mais nada O que eu vou fazer lute? Estou aqui a vida para ti A Palmeira A Palmeira também chega Não tenho espaço para mais Não tenho espaço para mim Para mim O que é juros? Precisa de um de vida? Já tenho Já tenho Pareces uma e tinha alguém Morreram os quatro Suponho Sim Então basta um em cima O PG mete o três, tanto está certo Então posso me ir embora? Sim Há mochilas? Fiquem a jogar com os três Não, só apanhei um Põe em alto Aqui onde eu estou, tem mochilas Mas lá vais terminar outra vez a baixo Não sei se não fizer mais Não Esse aqui é um soluço É? Fiquei com o AD aqui abaixo Eu sempre passo ao avião Não é sempre, é quase É, gostei nova Outra vez estava a pôr demais Meu Deus Sempre que íamos ganhar Ah, contado fala A cena de gols de cenas A cena de gols de cenas A cena de gols de cenas Ui, está lenta Ok Exato Exato, eu sei Mas eu soltei Eu não dei a acusar Sim, não dei a volta Eu dei a volta Enquanto o homem ainda estava morto Projeto Projeto Eu vou a estas casas aqui à frente Roger Está ali-nos embora, não? Pois, já está parada esta merda Fui tentado atrás na rede Estou a começar a lagar ao HCMG A lagar? Nunca vi o meu correr tão depressa Ah, não sei Não sei que aqui o jogo parou Não sei o que Come on bitches Temos que... Temos que andar Procurar um carro Ou uma mota Ou um calhar Vejam lá, se deste lado não há ali um Hoje já saiu para a zona certa, acho eu Normalmente aqui deste lado há sempre Quer dizer Tem que ser para aqui Mas aqui nesta estrada há sempre Foda-se, foda-se, foda-se O que é que esta com isso? Que é que estou me voando? É S Atrás de uma pedra está um gajo Foda-se, foda-se Está há gajo a vir aqui S? São dois, carajo Quem é que está aqui à minha direita? Joana, Lousa Só estou a ver um gajo a descer um monte Só estão a ver um gajo a descer um monte É um gajo a vir Eu estou a ver um gajo a descer um monte O gajo está a passar de moto. O gajo foi para estes dois armazéns. Será que não podemos ficar aqui, caralho? Marquem. Marquem? Eu vi um gajo aqui, onde eu estou. Aqui, no vermelho. E passou de moto a ripar. Está aqui um gajo de moto a ripar. Houve um gajo aqui no último armazém. E o gajo da moto é continuar a andar. Não mais. Já está os tiros. Não sei para quem. Está morto. Para onde? Estavas a esperar para onde? Para o gajo. Está morto. Não está outro ali. É atrás do outro armazém. Estás a ver para onde eu estou a olhar? Não. Ao lado da torre de madeira. Tem lá um armazém, certo? O do gajo estava lá na esquina. Pronto, este está morto. Não está nada. O bilhão já mexia, se não era um carro. Estás a achar um carro? Tem um baggy lá acima dos montes. Estás a ver agora aqui a tiros-a para mim? Não. Estás a ver a torre da comunicação? Está no cantinho. Não tenho acesso lá. Todas faz tudo. Não consigo mesmo. Caraca. O que é que eu tenho à minha direita? É o Glowz. Vocês têm alguma coisa? Não. Eu vejo que está aproximado. O que é que tens de equipamento? Uma UMP, uma SCAR. Tenho aqui uma... E a SCAR? Tens 4X? Não. Tenho aqui, anda, 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 anda. Temos que nos pôr no fresco. Devemos encontrar um carro. Quem é que está a disparar? Estou eu. Para que sítio? Temos que andar, homens. Para os armazéns. Onde tem o vermelho. Estão lá gaisos. A passear. 3. Estou a chegar lá. Estás a chegar lá, mas estão lá 3 gaisos. Caralho. Estou atrás de ti. Vou deixar aqui uma 4X. Onde eu estou tem uma 4X no chão. Estás a ver-me? Está bem. Esse KPS aí a disparar. Oh caralho. Esta é que não. O anda-se mas está tão frio. O chume com este. E vocês já a disparar um para eles, caralho. Mas onde é que deixaste a 4X? Está aí. Está aí de trás. Eles estão a correr aqui pela esquerda do armazém. Está aí. Está aí a 1. Está aqui. Está aí. Vocês estão entretas para estes gais, mas depois era hora de voltar. Foda-se, foda-se. Está outro gais aqui. Está outro gais aqui. Tudo disto, calhanho. Não. Foram os dois no bug e ficaram aqui dois. Está onde? Ficou à minha frente. Não sei dizer agora onde é que está. Estava aí do lado direito, parceiro. Do teu lado direito. Aí. Por este lado. Caralho, ouviu sair daqui, vi. Já saíram. Já saíram. Já saí de mota. Está onde? A mota já passou por aqui, para este lado. Está uma dona. É só traves ao monte. Foda-se. Não é que nem um merda de um vehículo. O que têm de armas? Ora, eu não tenho nada. Tenho uma asca, uma calaixa. Já tens tensura? Não sei. Acho que sim. Tenho. João. Que armas tens? Não sei. Tenho... Não sei. Tenho... Tenho que ver ou não. Sim, mas é metralhadora. É... Sim, sim. É uma metralhadora. Grande ou pequenino? Grande ou pequenino? Grande ou pequenino? Grande ou pequenino? É uma UMP. É bom. É isso. Por acaso, acho que ele matou. Era uma UMP. Acho que ia de moto. Ia numa... Numa SKPS. Os bichos tinham uma IMA de merda. Costa. Então, deitar e continuar a andar. E quer ir para ele. Que legal. Ah lá, então. Oh, que tão fundido com isto. Que legal. Queria saltar o monte e não conseguiu. Solta só a luz. Hum? O que tá? Não pude vida. Calma. Vais ver agora correr por aí fora. O que tá? Thank you. O que tá sher-á? Smando mesmo mesmo... risalha... juro? Onde vou ir? Vendo quem lá fora João está saindo de uma rada Estou tentando abrir cara as vantagens Ah tá? Anda Onde está a rada? Onde está a rada? Não preciso de um avião E o jefe está a andar Olha aí Já? Já? Por acaso estamos próximos da margem Onde iria? Onde está a rada? Onde está a rada? A rada é um baixo Você está a rada? Sim A rada é um baixo Não é um baixo Está para o lado. O vermelho é fora cá. Deixa-me mudar-te. Pois. O vermelho já tirei, é o meu. Não, caralho é o meu? Qual é o teu? O vermelho é de meu. Tu é verde. É que eu termusei o coisa de cores. Ficaste altônica? Do género. Perfeito à frente. Agora anda a ele a gastar o gaso. Já está lá junto. Oh caralho. Opa. Vamos lá. Este é um assemble de estrelas. Onde é que ele está? SE. SE. 50 SE. Está um a 120 e outro já tenho. Está um a 120. Está um lá em cima é SE. Balas que usam a SCAR. 5, 5, 86. 5, quanto coisa. Está a SCAR. Com o melhor silvestre. Estamos aqui em qual lados? Estão em superioridade. Estão nada caralho. Eles estão a receber tiros dos dois lados. Está o gajo a 150. Eu não tenho uma mira para eles. O que é que me adianta? Eu tenho uma 4x6. Eu não vejo ponta de um curvo? Só tenho uma rádio de auto. Caralho. 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 Está o gajo na direita a disparar para eles. Caralho. 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 Eu tenho que abrir as orelhas Eu continuo ouvindo a esquerda Eu continuo ouvindo a esquerda Continuo ouvindo a esquerda Vocês João não ficam Mas a primeira vez que vimos embora Ninguém se foi embora Também me matos muitos Eita Para ir embora tinhamos ido logo no inicio Depois do jeep estar a fumegar é a mesma coisa que nos matarmos Sim mas eu peguei nele para irmos embora Pois e Estavas a 200 metros de nós quando voltaste para trás começaste a levar tiros Eu parei ao lado de vós Ninguém quis entrar eu segui E depois é começaste a dizer então onde é o jeep Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente aqui a cair como se não houvesse amanhã. Vamos lá. 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 Ai tu me a lose. Ok. Vamos lá. Jogia para trás. lifeios. Eu disse que ia para o azul Se não disseste Tinhas nada a cabir 1,2,3... Só que foda-se cair Ok, está a ver um gajo aqui à frente Dois gajos na casa Nossa à frente F*** 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 Não tem nada caralho Puto, abaixo tem a memos a sair Goste de quem? Hã? Goste de quem? Aqui, dentro da cataral, no fundo No fundo, no fundo, no meio Vamos ver a Twitter com um antigo Comigo? Só para avisar que estão dois gajos Um das casas é a telhada azul Clarinho e azul escuro A frente da carrinha O que é? A frente da carrinha, onde tu estás Nessa casa está gajo Aqui? E a outra casa ao lado esquerdo Tem outro gajo Pronto Bem que dizes O que é que já morreu? O que é que já morreu? O gajo da casa já mandei tiros Mas está deitado Deve estar a meio de energia Deve estar a meio de energia Amós Está lá o gajo em pé ainda Bota, bota, bota Aonde? Aqui nesta baranda A minha frente Nessa casa Na baranda de cima de ti Tem um gajo por cima de ti O gajo está a tocar para baixo Está aí para ti O tio está a subir para a baranda Exatamente. Onde caralho? O gajo saiu, estou atrás dele. Estou tentando ir atrás dele. Não sei se está fora, se está dentro. Oi, o jeep deste caralho se virou? Falou se vocês perderam o anjo. Um pedaço já subiu-se também, com certeza. Está aqui em cima. Obrigado. A sério. Obrigado, buto. Está aí um em baixo. Obrigado, buto. Oh, buto. Obrigado. Caga nisso, buto. Oh, que caralho. Estou são... Caguei-me todo aqui a raizinho, caralho, que é da... Forte! Ai, desculpa, close. Não creio que fosse tu. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Desceu, 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 desceu. Ah, está aqui por trás, esquece lá. São três gajos aqui já. Estou bem por baixo de ti. Oh my god. Obrigado, buto. Facilitou bastante ali a situação. Não pensei que fizesse em baixo, caralho. O dedo mais rápido que eu tiro. Isto é do pior que pode haver. Oh, oh. Eu não sei. É imbijoso, pá. É imbijoso. Não pode haver ninguém bem escondido. Eu não sei. Eu não me sinto estúpido não. Foda-se. Eu lá no cantinho carregar as balas para depois me pôr a andar no fresco. E entra-me um gajo e digo, foda-se está aqui um gajo. Eu não sei. Será é bom de todo. Eu sinceramente não sei porque é que eles perdem tempo em meter aquele mínimo a palito. Fazer esquadros. Não é para pôr esquadros. Também não entendo. Estou como tu. Não entendo. Esta cena de esquadrões nem faz sentido. Não. Fazer sentido, faz. Cada um andava para aí à vontade. Matava-se uns aos outros. Pronto. Faz falta... Faz falta aquele modo de 4D que fica o pessoal mais iluminado. É aquele tipo. Olha o mundo espectador deste jogo. Os gajos ficam amarelos. Eu vi ali coisas vermelhas a passar. Não sei o quê. Mandou abaixo. Levantou. Frente de baia. E eu assim. Mas o que é que eles ainda vão fazer hoje? Os gajos... Eu a ver os gajos cá em baixo. E passas lá em cima os tiros um ao outro. Oh! Eu não. Que eu nem te parei. Eu estava a carregar a arma. Portanto tens de... Para o fresco. Era quem desce assim atrás no pescoço como os coelhos. Caralho. E tu passaste... Tu foste para cima... E o gajo passou por baixo. Não. O gajo estava no lado. Tu passas pela primeira carne. Pela primeira... Sim. Porta. Porta. Olhos para ir para o olhar. Viraste para lá a arma. Eu também pensava que ele tivesse ido para o lado. Tu passas pela primeira porta. Meteste... Viraste para lá a arma. E depois voltaste para a frente e subiste. E o gajo estava nessa primeira. Sim. Vai Severne. Um, dois, três, salto. Severne. Severna burra. Piii. Eu visei. Que foi tudo a andar. Ou o que caiu. Não estava a ver onde é que era. Caímos a meio vá. Não. Eu chego lá. Quem chegar fica aqui. Pronto. Eu também consigo chegar. É só abrir o paraquedas. Não. Eu chego lá sem abrir. Por acaso dá para chegar lá sem abrir. Exatamente. É mais ou menos. Tenho uma equipa para ir para o campo tiro. Só? Não. Isto é visto mal. São duas equipas de três. Eu não sei. Não. O gajo já tem jipe. Eu? Busquei. Jipe não. Buggy buggy. Foi um gajo que ficou muito mais para trás. Eu vou ali ao restaurante já. Vejam. 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 Pesam que os gajos que me tiram para aqui. O restaurante? Si. Está um gajo no restaurante. Fico a fudido com estas casas que nunca sei andar aqui. Fico a morro rica. Aqui neste canto. Este cabrão do buto. de alguma corrida. está aqui. suspiro. A normalidade serve. Mas está achando com interventions as установas vitamins. que arma está aí já? use uma pen vai ter de mochila nois lá em cima essa azul oh como que era? a segunda vez tem a merda crash oi agora faibu este não é twerk? um twerk? é problemas de rede twerk 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 tens que pedir como é que estão sempre a pedir tens que pedir para fazer um dump da rede a minha estação a minha estação acho que tem um dump que já tem lá os problemas mochila 2 aqui capacete 2 deixá-me da jeito deixá-me da jeito eu também tenho muitas obrigada tenho uma sanciadora para uma arma qualquer sr só que é isso sniper really? sniper rifle? não 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 só viola não 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 sim senhora já tens um veiculo não é? eu já também para um jeep ou algo assim melhor o moto parou parou aqui ao pé de mim aqui comigo 3 gays estou a ver estou a ver estou a ir pela esquerda deles vai ser para o outro lado ou só tenho uma uzi estou na casa aqui amarela amarela com as minhas porque está agora se for sério? a sério? eu vou afastar morte morreu o psílio Quem é que está com o João? Eu. Quantos é que mataram? Eu só matei um que estava no topo do edifício. O PG pelo visto passou a ferrar alguém. Então eram só três, eram só três. Eram só três. PG, olha só. Xau. Xau. Vão-me a curar? Está bem, usa este que este gato máximo. Está aqui uma M16. Com balas. Aí em cima, o que é que tem? São três só. Então queres matar? Foda-se, eu matei um que mataste o outro. Não ouvi, cara. Estou-te a perguntar? Eu não matei ninguém. Então queres que matou? Então foi o Augusto, ok. Como tu estás aí em cima. Tem uma SKS se alguém quiser. Um SKS não, desculpe. Eu tenho um SKS. Uma VS. Está aqui uma AKB, uma UMP e balas 9. E 7,62. Eu vou deixar aqui a Shoguns e a 7 coisa. Se alguém quiser, o financiador de SR também já está. Ou se ninguém quiser, eu fico ele. Então fica lá na caixa. Tem um punho. Tem um cotobrelo. Eu não vou ficar com essa merda. Não quero... Quero isto. 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 Está aqui. Este é onde estás João? Não, é neste é no outro onde deixaste a caça de mim. A tua Shatiria. Foda-se a João. Não cabia aqui não há nada, cara. Raspa-te os punhos todos. Amor. Voto, onde é que está o buggy do João? Buggy do João? Ele o que? Já levou? Não, ele voa muito Uma moto? O buggy do João João, onde deixaste o buggy? Ele vem para aqui, está aqui, está aqui João, vira para a direita Ele vem nesta direção Ele vai continuando bastante Ele não está a trabalhar, está com tudo o cliente Calma João, calma, calma Travas, João Não ia abrir, caralho Só via montes Continua, é para andar, já vai mais barato Caralho Caralho Vai devagar Passa a monta já para descontar tudo Vamos gastar uma vez comigo Não Anda, segue, segue Depois vira, vai em frente Apanha outra estrada em senhos Vamos ir para Gato Há aquela senhora neste tamanho Estas casas, vamos Caralho 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 Mas dizemos que Esqueira E aí para a esquerda Sim, ficamos aí nessas Oi, 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 oi está tudo a verno Os presumably por eles Caralho Tem um tiro Sai Exemplar um pouco... Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Como é isso aí? Vamos lá. Vamos lá para o cara a gente. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Deixa eu subir com a moto É um caralho Acabamos? Anda, boto Monta-se na moto na mesma hora Como eu estou à procura da moto? Como é que deixaste lá? Bem atrás. Atenção que engate que deve ter gente. Aqui também. Estava às portas abertas quando eu li os filmes. Agora vou-te mais passar mesmo no meio dos coisos. Cuidado com essas merdas cinzentas. Um passo nessa cena. Um passo nessa cena. Finalizar as casas. Está fechado, não é? Esquerda, esquerda, esquerda. Deixa, deixa, deixa. Vai para a Ponta Maria, vai para a Ponta Maria. Vocês estão usando aqui, é? Não. Não. Não falhas, mano. Será bem? O que é? Caralho! Começa a dar para a próxima. Xalax. Sempre com medo, sempre com medo. Xalax. Eita-me a Kalash e bala para a Kalash. Fala-se para esta merda. Fala-se para esta merda. Fala-se para o server. Eita-se para o server. Atrofia as portas, abre e fecha, abre e fecha. Tchau. Fala-se para ir com essa merda. Fala-se, velho. Falha a Kalash. Isto é só parte, o Quarion. Caralho, nós podíamos ter ido para estas. E que tal, ah? Qualse? Um bocadinho mais a subir. Que fica mesmo no meio. Um bocadinho mais a subir. Esperamos de saber onde é que isto fica. Sim, vamos lá. Um. Um. Um, 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 um. Um, um. Um, um. Pronto. Você joga. Morelo. Direito. O que é esse complexo turístico? Te damos. Eu não. Obrigado. Está tudo fechado isto. Está para 7 nível 2. Será que é nível 2? Outra mochada nível 2. A merda está toda fechada. Hum? Está tudo fechado, mas nunca vi tão pouco de lute nesta coisa. Pois. Olha, está queimado. Esse cara é alto. Está aqui no Sniper. Qual é Sniper? Não, parece que é uma caçada. Antes de voltar a jogar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele é um prato. 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 Então vejo bem em cima Olha esse gajo virou São 3 Cuidado Saíram? Sim Caiu dentro da... Estão 2 em torno da 5 Cuidado? Aí à direita Vamos buscar Caralho está um cá fora Aqui do lado esquerdo Um do lado esquerdo no carro está virado Está a correr para mim Se está do lado fora do bom Está do lado fora do muro Está do lado fora do muro Está do lado fora do muro Deu a mão Mama Foda-se Se tu os gajos lá de cima estão a disparar São os de trás não é? Sim Não se concentra Não vou estar em cima É que eu peguei em nós Eu acho que já estava aí um gajo. Eu vi-o sair aqui, cara. Está aqui, está aqui, está aqui. Estás a ver um jeep, um muro e estás no muro tão baixo. Aí, eu vou deste lado. Está? Espera. Coralhos, fiquei aqui preso. Estás fora, Gloss? Está aqui outro. Ai, 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 ai. Filha da puta. Vamos buscar a ele. Pô, os gajo ainda teremos que me mandar uma granada. 3,1. Deitar no próximo. Pô, adeus, que peca o gajo. Estás ali no monte. Fica, caraca, anda a bora. Foi no tacho ou não? Não, foi na parede. Foi na parede aqui do armazone. Tens vida? Tenho. Vou aproveitar e mandar um granada para ali para o jeep. Tenho. Tens? Tenho. Caralho. Mete vida primeiro. Deixa logo agora nas granadas. Temos que ir embora. Está em baixo, está em baixo, está em baixo, está em baixo. Botinho ele está a vir por trás. Botinho ele está por trás. Botinho ele está por trás. controlled stopعم! Foda-se que você vai derrubado. Botita boter boter bato. Estás dentro. Estás dentro. Sente como quem diz. But. Vida. Já estou a ver um gajo além. Estou a ir para ti. Estou a ver um gajo ali no meio do mundo deitado. Viras-lhe as cortas. Estás dentro. Onde? Assim é, mais ou menos. Está, está, está. Está aí um deitado. Está. Está. Só que está alto mais acima. Para a direita. Para, para. Foda-se. Aqui não, caralho. Temos que ir ali para o meio do monte. Do, do, do coisa. Qual coisa? Ele tem que sair daí e o gajo vai ter que descer. do, 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 do. Puto. Anda. 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 Eu tenho que ir para aí? Não, não. Temos que ir para o meio do, do, do descampado. Onde é que é caralho? Então tem que ser para além, tem que ser para cima de frente Toda esta merda Cuidado as costas Eita buto Estás dentro Com nada cara, eu não estou com um chubu Eh, agora estou A gente só foi para não? Pois, já estou a ver que não Estou olhando para trás não mais ninguém Não sei mas também não Foda-se o que é isto Olha chubu Sério? Ah, essas árvores aí assim Deve estar ali, como é lógico Já, confirmo A NIE estou a ver um A NIE Levanta um bocadinho a cabeça O outro amigo E estou a ver mais um gajo 75 A NIE Foda-se estão dois A NIE senta Deixa eu já viarem-se, deixa eu viarem-se O outro é um autor lá direito? Deixa eu estar que eles estão a disparar para os que o buto está a falar A NIE Leita-te Eu como se tem silenciador Só precisa que não me vejam Agora estou a deixar Não sei de onde Ou estou a deixar Não sei de onde Ou estou a deixar Não sei de onde Então foi a sorte Até à esquerda Eu vi, eu vi De lado esquerdo da árvore Acorrejo-me Há aqui um ai é No meio dos arbustos Sim eu tenho 3 aqui de lado esquerdo Eu tenho 3 de lado esquerdo, tenho um aqui para a minha frente Se não faz nada É fumo só, quero para não estarem tentos a mim Olha um deles tão boos 2 no chão Não, o azul está em pé Eu disse 2 no chão Sim sim, eu estou dizendo 2 no chão Rápido, sai e carrega-te Caralho filho da puta Estão sobre esses gays daqui do lado esquerdo São 1 Não tens granada? Olha eu gosto de estar a levantá-lo Estou a levantá-lo Caralho 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 Foi o outro, só o pé do buto achou Eu matei 7 gaysos 3 Matei 3 Vem Vamos abandonar Também eu Tchau Sim, sim, sim.